Regulamentar para combater a corrupção. O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, participou da cerimônia de assinatura da regulamentação da Lei Anticorrupção no Piauí. Estão incluídas nessa primeira etapa Teresina, União, Monsenhor Gil, Piracuruca, Caridade e Paulistana. Então a Lei Anticorrupção traz justamente esses requisitos, essa regulamentação que o prefeito pode fazer em forma de decreto, ela traz segurança jurídica para o gestor para que a gente possa estar trabalhando de forma mais transparente e ao mesmo tempo prevenindo o gestor de atos que possam considerar ilegais. Então é importante demais essa integração entre os municípios e os órgãos de controle. A regulamentação é necessária para a efetiva implantação da lei, as etapas do processo administrativo, as punições para quem desvia recursos públicos. Tem que ter a legislação punitiva para que aqueles que queiram desviar desse foco de levar o bem-serviço para a população possa ser punido e possa ser ajustado dentro daquilo que o Estado precisa. Licitações fraudulentas, formação de cartel para desvio de recursos públicos ou favorecimento de determinados setores. A corrupção no país é considerada um dos maiores problemas. O dinheiro desviado, utilizado de forma ilegal, deixa de ser utilizado em áreas prioritárias, como saúde, segurança ou saneamento básico. Abrange desde listos relacionados a licitações, fraudes em licitações das mais variadas, então o sujeito que vai lá e paga para poder ganhar uma licitação, cartéis em licitações, aqueles acordos entre concorrentes dentro de uma mesma licitação, até situações específicas de favorecimento de um determinado servidor público que recebe uma propina para fazer alguma coisa ou para não fazer uma fiscalização ou fazer uma fiscalização de determinada forma que beneficie uma empresa. No ano passado, foram seis operações no Piauí. Com a lei, os municípios podem abrir processos contra as empresas acusadas de corrupção e exigir o ressarcimento do dinheiro. Uma das punições é a perda de 20% do faturamento das empresas. Acho que o desafio que a gente tem no Brasil é de promover essa cooperação e a criação dessa rede entre os órgãos. A gente tem que investir muito em transparência. O controle social, ele também é muito relevante. A população conseguir ter acesso à informação, vocês da imprensa terem acesso à informação, para poderem também, nos municípios, observarem o que está acontecendo, detectarem problemas ou poderem fazer a fiscalização. Os conselhos de participação social que vão analisar cada política pública, que fiscalizam e acompanham a implementação de cada política pública, são muito relevantes.